Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda que você vai amar. Qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda para atender com excelência as demandas do mercado. Pois na compra do kit de 30 peças vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. As estampas tem o poder de deixar sua roupa diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Deixe o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, pack ou setex. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, latam cargo ou go-lock. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Tchau. 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 Veja também os modelos que saíram nessa semana. Tchau. 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 E aí E aí Existe uma procura muito grande por esse tipo de vestido e casa bem em muitas ocasiões. Então adquira agora o pacote A partir de 10 peças eu te envio para qualquer cidade Se você comprando 100 peças o frete será gratuito Fica aqui no aguardo do seu pedido Deixa eu te mostrar a nossa coleção de vestidos longos Realmente lindíssimo Principalmente Ice Plus Com tamanhos especiais Com manguinha Você pode estar adquirindo A partir de 10 peças Compre o lote de 30 peças Eu te faço até um preço melhor Veja com manga longa São várias estampas lindíssimas como este Estilo gradeadora Com short Duas aberturas Duas aberturas também Ao estilo Gótica Veja Topzinho Com Saia Longa É o mesmo valor Esse modelo De sereia Está realmente muito lindo Muito lindo Esse com duas aberturas Com manguinha Mangalão Agora Detalhada Modelo Cigana Faça agora seu pedido Envio para qualquer parte do país Chame aí no Whatsapp Eu vou deixar na descrição Se você gostou Deixe seu joinha Inscreva-se no meu canal Para receber sempre as novidades Hoje trouxe um post com fotos e modelos De vestido curtos lindos Para te inspirar São diversos modelos estampados ou lisos Mais de 300 modelos Que você poderá conferir No meu site VendoAtacado.com Para comprar é simples Fale comigo pelo Whatsapp Na descrição do vídeo VendoAtacado 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 Como você sabe Gostamos de detalhar nossas peças primorosamente Acesse meu site VendoAtacado.com Para estar copiando todos os modelos E INSCREVA-se no nosso canal Para comprar é simples Você me diz quantas peças vai querer Eu calculo o frete pelo seu CEP Você deposita o valor Em uma das minhas contas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil Ou Caixa Envia o comprovante E eu te envio a mercadoria com código de rastreio Se sua compra for a partir de 100 peças O frete é grátis Somos do Polo Industrial Da Confecção de Fortaleza Ceará Terra dos Jeans Como você sabe Gostamos de efeitar nossas peças Com pérolas, rendas e estresse Também vendemos vestidos longos Blusas, croppets, macaquinhos Jardineiras, calças, saia moda social Vestidos longos de jeans Bermudas masculina Moda íntima E diversos itens do vestuário Nossa coleção de saia social Em tecido plano e begaline Você poderá comprar Com diversas cores e modelos Nas numerações P, M e G Acesse meu site Vendoatacado.com Para estar copiando todos os modelos E inscreva-se no meu canal do Youtube É muito importante para a nossa parceria Pois nessa semana Estarei postando as fotos E os vídeos dos shorts jeans E você receberá em primeira mão Todo o conteúdo direto para o seu e-mail Assim que eu postar Esse é o nosso diferencial Em mostrar não somente as fotos Mas também os vídeos das peças Para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido Faça o seu pedido agora Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio Resume Tchau 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 Amém. 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 O jeans é o nosso carro chefe. Nosso vestido longo de jeans se torna uma peça coringa no guarda roupa de qualquer mulher. Temos com alças e leve abertura nas laterais. Com manga, com cinto regulador da cintura, com flash, com botões. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do jeans que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site vendoatacado.com. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, latam cargo ou go-log. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Para comprar é simples. Você me diz quantas peças vai querer. Eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. O jeans é o nosso carro-chefe. Nosso vestido longo de jeans se torna uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Temos com alças e leve abertura nas laterais. Com manga, com cinto regulador da cintura, com fleche, com botões. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do jeans, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site. Roupas do dia. Roupas do dia. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAT ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, latam cargo ou go-lock. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeiro... E aí 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 Confira a nossa coleção de bermudas. Muito top! Para comprar é simples. Fale comigo pelo WhatsApp e informe o seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer. Calculamos o frete de acordo com o seu CEP. Você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com código de rastreio ou número de reconhecimento da carga. Compre agora 30 peças masculinas com diversos modelos de tonalidades. Nos tamanhos 36, 38, 40, 42 e 44, que você estará fazendo um ótimo negócio com lucro certo acima de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site www.vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fico aqui no aguardo do seu pedido. 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 Mermuda masculina de 36 ao 44. Mermudas masculinas, diversos modelos, cores, 36 ao 44. Mermudas masculinas, diversos modelos, cores, 36 ao 44. Para comprar é simples. Fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer. Calculamos o frete de acordo com o seu CEP. Você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com o código de rastreio ou o número de reconhecimento da carga. Compre agora 30 peças masculinas, com diversos modelos de tonalidades. No tamanho 36, 38, 40. Confira a nossa coleção de bermudas. Muito top. Para comprar é simples. Fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer. Calculamos o frete de acordo com o seu CEP. Você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com o código de rastreio ou o número de reconhecimento da carga. Compre agora 30 peças masculinas, com diversos modelos de tonalidades. Nos tamanhos 36, 38, 40, 42 e 44. Que você estará fazendo um ótimo negócio. Com lucro certo acima de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site www.vendatacado.com Para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fico aqui no aguento. Veja a nova coleção de short jeans das numerações 36 ao 44. São vários modelos hot pants, cintura alta. Onde você poderá estar adquirindo a partir de 10 peças. Eu te envio para qualquer parte do país, pelos correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu te envio pela TAM Cargo, inteiramente grátis o frete. Entre aí no reservado do WhatsApp, fale comigo ou uma das minhas vendedoras. Que você vai comprar, vai adquirir no preço de atacado, short jeans e fazer um ótimo negócio. Entre aí no reservado, fale conosco. Fica aqui no aguento do seu pedido. Acesse meu site www.vendatacado.com Para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria. Pois nessa semana, estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans. E você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail. Assim que eu postar. E você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer. Eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, Terra dos Jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhas, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begalinho, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site www.vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando... Roupa íntima, mesmo quando escondida por baixo das roupas, tem o poder de levantar a autoestima das mulheres e deixá-las super confiantes e se sentindo poderosas. Melhor ainda se elas estão usando uma lingerie tendência daquelas que estão bombando em todos os lugares e todo mundo deseja. Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda íntima que você vai amar. Compre lingerie de qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda, para atender com excelência as demandas do mercado. Nossas lingeries exclusivas e de alta qualidade irão alavancar suas vendas, pois na compra do kit de 30 peças vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. Já falamos sobre essas lingeries tendências algumas vezes. Aproveite que ela ainda está com tudo e crie looks charmosos e diferentes. Com um pedaço do seu sutiã de tira, a mostra. Ladiadora. Sua lingerie básica não precisa ser lisa. Sem nenhuma estampa. As estampas têm o poder de deixar sua roupa íntima diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Uma lingerie colorida e vibrante deixa o seu astral nas alturas. Perca o medo e a... A mais linda coleção de luzes especiais. Tamanho cruz. Linda, linda. Você pode estar adquirindo a partir de 30 peças. Compre 30 peças. Diversos modelos. O ano inteiro fabricamos blusas especiais correda de equipe e também especiais blusas. Eu envio para qualquer cidade do país pelos correios para comprar e simples. Adicione-me na sua lista de contatos com o WhatsApp. Envie-me uma mensagem. Informe o seu pedido. E é só aguardar o atendimento. São diversos modelos de blusas que poderá fazer parte desse pedido. Tá bom? Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Fica aqui. Para comprar e simples. Você me diz quantas peças vai querer. Eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envie o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, Terra dos Jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Rádio César Rádio César Rádio César O frete é grátis Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer Eu calculo o frete pelo seu CEP Você deposita o valor em uma das minhas contas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Acesse meu site www.pelotacado.com para estar copiando todos os seus modelos Se inscreva no canal A nossa coleção de macaquinhos e jardineiras diz luxo Está realmente fantástica Você pode estar adquirindo das numerações 36 ao 44 São vários modelos Veja, tem bastante lycra Bastante lycra É muito importante isso Deixa o corpo bem arrumadinho Incrível, incrível Deixa eu paginar aqui alguns modelos para você Incrível Esse aqui é um short saia Macaquinho e jardineira jeans Tem também o macacão Você pode estar adquirindo o macacão Consulte uma das nossas vendedoras Pelo WhatsApp A venda mais segura Pode adicionar Com flash reforçado Muito show Muito show mesmo Bacaquinho e jardineira jeans Você pode estar vendo nos shoppings da sua cidade Na faixa de 250, 180 reais 150 reais Consulte nossas vendedoras Você vai ter uma surpresa O valor Você vai ter um lucro de mais de 200% Esse é um short Esse é um macaquinho Short saia Olha lá, lycra dele Incrível, incrível Muito show Adquira a partir de 10 peças Eu te envio para qualquer parte do país Pelos Correios Eu te envio pelos Correios Ou pela Latam Ou Golog Se o seu pedido for assina de 100 peças Se for menos de 100 peças Eu te envio pelos Correios Temos bastante estoque Fabricamos o ano inteiro Macaquinho e jardineira jeans É um item do vestuário Que nunca sai de moda Sempre tem uma oportunidade Para se vestir um macaquinho Então fica aqui no aguardo Do seu pedido Se você gostou Deixe seu joinha aí Compartilhe meu Se você gostou Deixe seu pedido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Veja nosso shorts customizado com muita inspiração com apliques, pérolas que tornam o short jeans charmoso, uma peça exclusiva pra lá de chique O short jeans é uma peça muito presente no guarda-roupa das mulheres, mas nem sempre foi assim. Ele começou fazendo uma peça, ele começou fazendo uma peça no século XV, em colônias onde o calor era muito intenso, desde então virou costume cortar as calças e transformá-las em calções. Porém, foi no século XX, 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 porém, foi no século XX que os shorts apareceram de forma mais presente, associado às roupas de banho e à prática de esportes masculinos. Atualmente, ele está no século XX, atualmente, ele está no século XX, sendo que as mulheres tem mais opções de shorts, como os de cintura alta, detonados e boyfriend. Quando chegam os dias de calor, é a hora de tirar os shorts jeans do armário. É uma peça democrática, porque combina com todos os estilos de blusas femininas. E, dependendo das peças usadas para montar a composição do look, ele pode ser usado tanto para sair à noite, como durante o dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças, envio para qualquer parte do país, pelos correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio pela transportadora aérea Latam Cargo ou Golog. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias. O jeans é o nosso carro-chefe. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do jeans, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site. Vendo Atacado.com Para comprar é simples. Você me diz quantas peças vai querer. Eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site, vendoatacado.com, para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts e jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça o seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Fico aqui no Aguardo. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 cada vez mais na moda, conquistando as mulheres modernas, descojadas e principalmente aquelas no estilo romântico. Por ser um modelo clássico, é uma peça essencial em nosso guarda-roupa, e você pode usá-la em diversas ocasiões. Com uma grande variedade de modelos de esporte no mercado, as blusas e camisas de renda combinam com os variados tipos de estilos, os quais adotam as mulheres de nosso país, indo de peças bem sensuais, até blusas mais sofisticadas e elegantes. Elas ficam lindas com calças, saias e shorts, e podem ser usadas tanto de dia como de noite. Elas façam sucesso em qualquer estação do ano, e você pode escolher um modelo que fique perfeito em você, de acordo com a sua personalidade e estilo de vida. A renda veio para ficar na moda feminina, então fique na moda e use as melhores tendências. Comigo você encontra blusas e rendas em diversas cores e modelos, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes pelo PagSeguro, que é seguro e prático. Nossas blusas com renda normalmente são centros da atenção do look, devido a seus detalhes, independente de qual seja a cor. Portanto é indicado que a saia, calça, bermuda ou shorts que pretendem usar, seja algo de cor neutra ou lisa, o mais discreto possível. Isso preserva a harmonia do visual. Decidir o look de acordo com a ocasião e o horário é sempre uma boa ideia. No caso da blusa de renda, é normal que tenha alguma transparência e isso faz com que a escolha da sua produção deva ser pensada com carinho. A blusa de renda por si só, é uma peça que chama a atenção e demonstra sensualidade. A segunda pele é algo bastante útil nessas situações. Portanto, invista. Do mesmo modo, tome cuidado com a escolha da cor do Zutian em relação a cor da blusa. Isso pode fazer muita diferença. Looks de blusa de renda com saia é a combinação dos sonhos, já que é algo super delicado e feminino e o resultado final vai depender mesmo é do seu estilo. As românticas, por exemplo, ficaram felizes com saias rodadas e próximas ao joelho, enquanto as mais modernas podem preferir outros tipos de modelos. A combinação de blusa de renda com calça é a mais requisitada e versátil. Isso porque é uma produção fácil de compor e difícil de errar. As variações mesmo dependerão do seu compromisso e do estilo pessoal. Quem deseja usar blusa de renda e calça em ambientes profissionais, podem lançar a mão de uma blusa com detalhes nesse tipo de tecido e arra aumentado por um blazer. Para começar o dia, saia com uma blusa com renda maravilhosa, com manga curta, beterman, gola, laço ou casual tops croppets de alta qualidade. Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos. Veja essa promoção relâmpago. Compre agora 30 blusas. Compre o kit com 30 blusas, com diversos modelos, personagens, heróis, por 300 reais. que eu vou te enviar com frete gratuito para qualquer cidade do país. Confira também na descrição do vídeo, logo abaixo, tem o caminho do meu site que você poderá estar vendo. Diversos modelos de short jeans, pedal, pedalete, white pants, cintura alta, calças com lycra, calças masculinas e femininas, vestido tronco de radiosa e vestido tronco de jeans. Moda evangélica, blusas com renda grepia e camisas masculinas. Moda infantil, moda íntima, acesse agora o meu site e confira tudo. Não deixe de aproveitar essa promoção. Com frete gratuito, ultimando, 30 blusas, personagens de heróis. São blusas para você também estar customizando. Combinam demais com shorts de tulle ou jeans para você estar brincando nesse carnaval. Corre, que dá tempo ainda. Eu envio para qualquer cidade do país, pelos correios, para comprar e simples. Adicione-me na sua lista de contatos do WhatsApp, envie-me uma mensagem, informe o seu pedido e é só aguardar o atendimento. São diversos modelos de blusas que poderá fazer parte desse site. Tá bom? Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Fica aqui no aguardo. e aqui no aguardo, não abra o nosso canal. E aí no aguardo, não abra o meu canal, não abra o seu canal! E aí no aguardo, não abra o meu canal. E aí no aguardo. E aí em nosso canal e tem um vídeo obrigado e aí no aguardo, desloque, inscrito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças que eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou Golok. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui, não aguardo o seu pedido. Você já conhece nossas blusas especiais com gripe e agora eu vou te apresentar as blusas tamanhos especiais. Olha, são vários modelos, tamanhos especiais top de linha. Você pode estar pedindo agora o reservado que iremos te atender, tá bom? A partir de 30 peças te enviamos. A partir de 30 peças te enviamos. A partir de 30 peças te enviamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saiu a nova coleção de Shoste Jeans Plus das numerações 44 ao 52. Você pode estar adquirindo a partir de 10 peças. Eu te envio para qualquer parte do país, pelos Correios ou pela Tancargo. São vários modelos, várias tonalidades, várias lavagens. Muitos Shostes desses já acompanham o cinto. Você pode estar comprando comigo agora a grade. Veja, você compra a grade. Se sua compra for superior a 100 peças, eu te envio inteiramente grátis pela Tancargo. A mercadoria chega em 4 a 5 dias, inteiramente para você estar retirando no galpão da Tancargo ou Wall Log. Se sua compra for inferior a 100 peças, eu te envio pelos Correios. Tudo com nota fiscal, tudo bonitinho. Mais um lote saindo para Paraná, Madeirantes e Rio Grande do Sul. Tudo bonitinho, nota fiscal anexada. O envio que o cliente preferiu foi pelos Correios. Agora é só aguardar através do número do rastreio. Anexado junto à carga. Número do rastreio. Aqui o número do rastreio. O grupo aqui. Obrigado, até a próxima compra. Tenha certeza que você está fazendo. Mais um lote de mercadoria. Hoje é segunda-feira. O pessoal que pediu ontem. E hoje. Com a nota fiscal anexada. E o número de rastreio. Para vários destinos. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima bomba. Esse é um procedimento normal. Que a gente vai usar a Latam. Com o meio de envio. Selecionada as peças. A gente gera a nota fiscal. Mercadoria toda embalada. E acomodada ao fardo. De um metro e vinte. Para você ter uma ideia. A altura da cadeira. Tudo bonitinho. Agora é só encaminhar junto à transportadora Latam. Para o envio imediato. Leva-se para a pesagem. A mercadoria. E vamos emitir agora. E pagar as taxas do aeroporto. Apertecendo todas as regras. Dos voos tradicionais. Da Tancargo. Um gabinete. Para o pagamento de todas as taxas. Mais um lote de mercadoria. Saindo para Belém. Em mãos. A nota fiscal. E o controle da Tancargo. Hoje a gente chama de Latam. Vou anexar junto à carga. Agora com o controle da Latam. Vamos procurar o número operacional. Que se encontra aqui no final da página. Ou então se encontra no início. Então é mais prático pegar ele aqui no início. Verifique. Número operacional. Vamos digitar agora no Google. Latam. Você digita Latam. Cargo.com Que tem esse serviço. Vamos digitar. Observe. Já está salvo. Que já tinha digitado. Aperto o Enter. Então já mostra como está o andamento da carga que acabei de postar. Aqui. Mercadoria para Belém. Aqui todo o procedimento. Muito legal. Muito seguro. Se você gostou. Deixe seu joinha. Obrigado. E não esqueça de comprar todos os nossos kits. E olhar o nosso site de vendas. Que é vendoatacado.com Fico aqui no aguardo. Se inscreva no meu canal. Para sempre estar recebendo orientações. 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 Para sempre estar recebendo orientações.